Boa noite, um vídeo que circula nas redes sociais mostra um motorista de Belo Horizonte fazendo um alerta quanto aos riscos do uso da linha de Cerol, ainda mais neste mês de férias escolares. Veja só o que a mistura de vidro moído e cola fez com o para-choque do carro dele. O alerta do autor do vídeo faz sentido. Todo ano aumenta o número de feridos que dão entrada no hospital de pronto-socorro da capital. Em 2015, foram 41 atendimentos de pessoas com corte, alguns profundos. Neste ano, até o dia 24 deste mês, o hospital já tinha recebido 25 vítimas. Além do Cerol, uma nova modalidade da mistura preocupa as autoridades. A linha chilena, que passa por processo industrializado e é mais cortante que o Cerol. Em junho do ano passado, uma mulher morreu depois de ser atingida no pescoço, quando passava pelo anel rodoviário de BH. Ana Rúbia da Silva Batista estava na garupa da moto do companheiro, quando uma linha chilena ficou entre os dois e atingiu o pescoço da mulher. Ela sofreu um corte profundo e morreu na hora. Nenhuma pessoa que soltava o papagaio foi identificada ou presa. Uma lei estadual proíbe o uso de Cerol ou de qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas e papagaios. A multa é de apenas R$ 100,00 por cada conjunto de material apreendido. Você aí já viu alguém multado? Obrigado. Obrigado.